Tinhas 15 anos Sempre olhando para trás e pensando só para ti que eu seria o teu rapaz 15 anos de loucura, 15 anos de ilusão, mas de amar nunca serias capaz Eu sabia que tu sempre me quiseras, mas eu vivo recordando o teu sorriso E lembrando as tuas 15 primaveras e com mais 15 tu tens sempre um feitiço Louca a tua boca quando tu sorrias, teu corpo era louco quando tu me fugias E as 15 primaveras julgaste nunca acabar, por isso meu amor tu tens muito o que pensar Seguias pela feira sempre olhando para trás e pensando só para ti que eu seria o teu rapaz 15 anos de loucura, 15 anos de ilusão, mas de amar nunca serias capaz Mas repara o meu cabelo branqueou com cantigas, músicas e paixões Mas passaram os 15 anos que tiveste e roubaste mais de 15 corações Seguias pela feira sempre olhando para trás e pensando só para ti que eu seria o teu rapaz 15 anos de loucura, 15 anos de loucura, 15 anos de ilusão, mas de amar nunca serias capaz Mas repara o meu cabelo branqueou com cantigas, músicas e paixões Mas passaram 15 anos de loucura, 15 anos de ilusão, mas de amar nunca serias capaz Mas passaram 15 anos que tiveste e roubaste mais de 15 corações Mais logo Da Vinci E aí E aí You E aí A CIDADE NO BRASIL